Será que pode ser câncer do colo do útero? Primeiro, acho que é importante a gente dividir que câncer do útero são duas doenças diferentes. A doença mais comum no Brasil é o câncer do colo do útero, que é a região do fim do útero, onde ele fica mais afilado, mais fino. Essa é uma doença causada por um vírus, o vírus do papiloma humano, o HPV. E é uma doença que a gente pode evitar, a gente pode rastrear e tratar antes de que ela vire câncer, né? A gente tratar o pré-câncer. Os sinais e sintomas do câncer do colo do útero são muito variados, mas os mais frequentes são sangramento fora do período menstrual, ou uma mulher que já parou de menstruar, voltar a ter sangramento, dor na relação sexual, corrimento, principalmente com o dor fétido. Esses sinais e sintomas, eles mostram uma doença já estabelecida. E a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho sobre como não chegar nesse estágio, como tratar a doença antes disso acontecer. E a gente vai ter a oportunidade de discutir um vírus do câncer 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 do câncer. E a gente vai ter a oportunidade de discutir. Tchau, tchau.